Não estou fazendo apologia de ninguém, inclusive eu acho errado chamar o Lula de corrupto exatamente porque ele foi inocentado, mas eu não estou aqui para... Ele não foi inocentado, ele não foi inocentado, ele não foi inocentado, é mentira do PT. É, tá. Você acredita na inocência do Lula? Não, de inocência em relação a o quê? Todas as acusações que vêm... Cara, uma pessoa para ser presidente no Brasil, oito anos, já não acreditou na inocência, quatro anos também não, uma pessoa por ter passado a ser um ministro eu já não acredito. Quanto mais o Lula ficou oito anos, o Lula tinha uma relação muito promíscua com o empreiteiro, cara, um negócio muito nefasto. Ah não, porque o pedalinho talvez não tenha sido dele a prova, para mim só do cara ficar se reunindo com... Já não era mais presidente, ficar se reunindo com o presidente da OAS, mostra muito a promiscuidade hoje do setor público com o privado.